Glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor, se não for louvor ou louvar, é casa do Pai, Glória a Deus, aleluia, você que conhece, você me ajuda também, vamos ficar de fé, Glória a Deus, vamos afirmar, vamos estar agora no nome do Senhor, porque ele está aqui, porque ele quer, Glória a Deus, 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 Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Mas eu sei que não mereço mais Eu não tenho causa de mim Eu sinto saudade Saudades de conversar um dia Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Do meu pai Eu vou falar A paz da paz Eu quero o amor Da casa do meu pai E caminha comigo Da casa do meu pai Do meu pai Eu vou falar A paz da paz Eu quero o amor Da casa do meu pai E me vou falar Eu sinto saudade Eu sinto saudade Eu sinto saudade Saudades do meu amigo Saudades do meu pai Eu sinto saudade 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 Eu sinto saudade